O Pedro foi poupado contra o Palmeiras, entrou depois. Contra o Bolívar? Foi poupado contra o Bolívar. Se ele não jogar agora, ele vai jogar quando? O Arrascaeta, mesma coisa. Então assim, esses caras têm que estar em campo ou não. E pra mim ele vai botar o time, nesse momento considerado titular, Luiz Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, porque o Cebolinha não tem condição, e Pedro na frente, com Delacruz e Pulgar. O Arrascaeta, toda hora mudou de sistema, pra três zagueiros, pra dois zagueiros, mudar um meia pro lado do campo, é tão difícil assim? Qual é a dificuldade? Pra botar um monte de zagueiro, um monte de volante, tem um monte de valente. Pra botar um cara, um meia atacante pela direita, não tem? Tô dando as referências. O próximo jogo é contra o Amazonas em casa, na Copa do Brasil. Você vai poupar o cara contra o Botafogo pra jogar contra o Amazonas, com todo o respeito ao time do Amazonas? Agora, contra o Botafogo, 4x2 Flamengo. Hoje subiu pra seis gols já, hein? Salve, nação! Saudações, o Brunegras! Temos aqui um vídeo bacana, temos um corte do programa ESPNFC. Com o Zinho, Pascoal, Mauro Naves e a Daniela Boaventura, temos os palpites, temos também a provável escalação do nosso Mengão, que vai a campo domingo, 11 da manhã. Que horário, hein? Quem foi o gênio que colocou este jogo neste horário? Vai estar pegando fogo, 35, 36 graus neste momento, neste horário, né, galera? 11 da manhã, domingo! Então, faz o seguinte, hein? Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. ESPN Grupo Disney. Cara, já que tem futebol, já que tem Flamengo em campo, então vou te dar uma dica especial. Agora sim, galera, vamos aqui acompanhar este corte que eu separei para vocês. Simbora! Segunda-feira a gente vai falar muito, muito de São Paulo e Palmeiras, que é o jogo que encerra a rodada. Mas no domingozinho, no domingo tem clássico 11 horas da manhã, Tetra. E eu quero saber a sua expectativa para essa partida. Vou abrir esse assunto. Quer dar a escalação do Flamengo para a gente, Zinho? Para a gente começar esse assunto? Ele já fez até um ali, porque ia jogar no Rio. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Dela Cruz, Zico, Adilho, Andrade. Oi! Tem que ir com o que tem de melhor, é isso? Tem que botar o time titular e tem que chamar. Zico, você dá para jogar também? Então, por favor, porque eu tenho que botar que a nação está esperando, né? A cobrança que dá. Essa coisa de poupou, não poupou? Poupa aqui, poupa ali, poupa lá, poupa aqui, poupa assim e assim. Precisa ganhar. O Flamengo está com sete pontos, mesmo número do Bragantino, né? Isso. Gerança aí do campeonato. Por critério, está atrás. O mando é do Flamengo. É no Maracanã, não é no Nilton Santos. Mas pega um Botafogo animado. Um Botafogo que se recuperou, né? Libertadores, está vivo novamente, está com seis pontos, está com um ponto atrás. Então, é briga de cima, da parte de cima da tabela, do G4. É clássico, é rivalidade. Ah, envolve muita coisa. Onze horas, sei, deve estar aí uns 35 graus, Maracanã. Dentro do campo, pelo menos, né? Dentro do campo, pelo menos, porque assim, fora pode não estar isso, mas a gente sabe que onze horas, meio-dia, correndo, o clima fica quente mesmo, é jogo importantíssimo. Virou um jogo mais importante ainda, já é importante, já é campeonato brasileiro, mas ficou muito mais importante porque o Botafogo venceu na Libertadores, o Flamengo perdeu e o Botafogo não poupou, o Flamengo poupou. Então, assim, essa discussão vai ficar sempre e o Tite agora vai ter que dar uma resposta com o time, já que poupou é para correr mais, é para jogar mais, é para propor mais o jogo. Interessantíssimo esse jogo, jogo muito, né? Minha expectativa é de um jogo muito bom. Espero que isso se realize. É, o Botafogo está empolgado, está embalado, cantou musiquinha lá depois da vitória em casa na Libertadores, pode esperar que a sua hora vai chegar. Mas teve uma triste notícia, vai perder o tiquinho por um mês e meio. Isso é uma notícia ruim. Só para dar informação, Mauro, 34 graus é a máxima do dia no Rio de Janeiro, a partir de meio-dia e 30 é o horário dessa temperatura. Sim, mas o Zinho está se referindo... A sensação térmica vai estar uns 40, mais ou menos. O Zinho está se referindo a dentro do campo. É isso aí, eu vou subir. Não, e dentro do campo, o Zinho está dizendo. Mas eu vou subir, Mauro, Mauro, vou subir, Mauro. Não, 34 é a sensação térmica. Não, 34 é a temperatura real, a sensação vai uns 40. Manela de pressão lá, é. E eu acho que o texto não vai poder ir no jogo, não. Ele tomou uma multa hoje aí, tomou uma suspensão. Não sei se dá direito, ele acompanhar o Botafogo, eu não li direito, só vi a manchete aí que tribunal... 45 dias. 45 dias e 100. Mas é só o primeiro julgamento. Mas ele não faz falta no hino lá, não, né? Porque ele não joga, não fala lá. Fica na máquina lá, olhando a máquina. Ele está suspenso e multado. 100 mil reais é a multa e suspensão de 45 dias. Então, pois é. Mas quem faz falta é o Tiquinho. E aí, no outro jogo, quando o Tiquinho machucou, entrou o Eduardo ali para fazer uma dupla no ataque. É, então. Mas o Eduardo é mais do meio para frente. Mas, enfim, vamos ver o que ele vai escalar aí e provavelmente vai repetir a entrada do... Porque ele já sabe, vai ficar umas 10, 11 partidas a previsão, é um mês e meio. Quando se joga pra caramba aqui nesse continente, ele vai perder todos os... Vários jogos aí, ele tem que resolver, escolher um novo titular, vamos dizer assim. Mas dá até uma encaixada aí mais nesse time. Então, ele tem opção, né? Tem atacantes móveis, tem Luiz Henrique, tem Jefinho, tem Sabarino, tem bastante gente. Júnior Santos, eu acho que já é ponto comum, vai estar. Aí a questão é dos outros. Falazinho, desculpa. Não, até pra passar a palavra pro Pascal também, bem rapidamente. Tiquinho importantíssimo, melhoras, boa recuperação. Pô, eu gosto muito, acho muito bom centroavante. Mas o Botafogo, o Botafogo tava jogando 4-2-4, né? Sem aquele meia que articula. A gente falou muito isso no jogo, né, Pascal, que a gente trabalhou junto. Então, assim, acaba que o Eduardo entrando, ele faz mais isso do que o Tiquinho. O Júnior Santos fica com mais liberdade de movimentar na frente, com os dois jogadores de lado, de velocidade. Acaba dando uma ajustada também nisso aí, uma opção diferente pro Botafogo quando joga com o Eduardo, que faz essa função de meia. E acabou infiltrando na área e fazendo dois gols, né? E apareceu bem fazendo gols nessa última partida, né? Então, é uma outra referência. Eu, como acho que o Júnior Santos é um baita jogador, porque ele sozinho consegue arrastar os adversários. É difícil o jogador. Bruno Henrique faz isso. Sim. Porque ele é muito forte fisicamente, ele arrasta o adversário. O Júnior Santos também. E ele, na faixa central do campo, ele dá muito trabalho pra zaga adversária. E gosto da ideia de contar com o Eduardo, sendo o homem da ligação do meio-campo com o ataque, pra ele ficar mais perto dos atacantes, numa sustentação. A variação do Botafogo tem sido feita entre os volantes. O Marlon Freitas e o Tietchan. O Marlon Freitas joga uma, o Tietchan às vezes entra, o Gregory começa como titular. E assim a gente... Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, que é mais o jogador, como diria o Tietchan, posicional, que é o volante na frente da zaga. Então, as variações estão sendo feitas entre os volantes. Precisa ver como é que isso vai compor. Mas eu gosto da ousadia do Arthur. Acho muito interessante. O Botafogo é favorito, então, é isso? Não, não, não. Eu acho interessante o formato de jogo dele. Eu acho muito interessante. Mas pra mim, o favorito é o Flamengo. Eu tô brincando, é claro. Eu acho que o Flamengo é o favorito. Eu quero ouvir sobre o confronto, né? A gente sabe das peças de ter o Botafogo, da melhora, que o Arthur já mostrou em pouco tempo ali. Mas do outro lado, a expectativa é justamente essa que o Zinho traz. Brincando, o Zico não vai jogar, tá, gente? Pode ter gol de falta, que o Flamengo acertado alguns, mas o Zico não vai jogar. Ah, mas tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique, tem Pedro, tem Luiz Araújo. Ah, eu ia no Maracanã, você me dá uma notícia dessa, eu não vou mais, não. Que tem, tem, né, Mauro? Mas eles vão jogar? Eles deveriam jogar? Ah, num clássico sim, minha senhora. Num clássico como esse contra o Botafogo, sim. Mas você tá tendo toda essa segurança que vai jogar todo mundo? Não, eu tô trazendo a expectativa, até onde me consta, agora estão todos em condição. Porque aí você fica perguntando no seguinte, Mauro. Você sabe que a expectativa é a mãe da desilusão, né? Ai, que susto, Fasco. O Pedro, foi poupado contra o Palmeiras, entrou depois. Contra o Bolívar? Foi poupado contra o Bolívar. Se ele não jogar agora, ele vai jogar quando? O Arrascaeta, mesma coisa. Então, assim, esses caras têm que estar em campo ou não? Não, deverão, acho que deverão estar, né? Quem foi poupado lá no Bolívar, é porque era pra jogar agora. Apesar de que a gente achou... Ou vai poupar pra Copa do Brasil no mês de semana. Não, quando poupou contra o Palmeiras, ah, é porque vai jogar lá na altitude. Aí o De La Cruz até entrou, mas o Pedro não, né? Então, não sei como é que tá esse rodízio lá. Mas acredito que pra esse clássico, ah, e depois que perde um jogo assim, né? E a orelha fica quente do técnico, não tem nenhum risco e tal. Mas quer mostrar serviço, quer ganhar, não quer dar brecha. Por isso, acho que vai ser um jogo bem mais animado do que foi o Palmeiras e o Flamengo. Acho que esse aí é o jogo pra 2x2, 4 gols. Coisa boa mesmo. Acho que é... Vamos ver um jogo legal. Esse ataque do Botafogo, saíram de contra-ataque, se for o caso. Esse ataque do Botafogo também é uma loucura. Do outro lado, correria, Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz. Qualidade demais. Pô, é jogo bom, hein? É jogo bom demais. Não sei se 11 horas da manhã vai atrapalhar, se vai estar muito quente, se isso vai tirar um pouco da intensidade. Quem perder... Altitude. É, quem perder vai falar. Altitude, é no Rio de Janeiro, meu senhor. Quem perder vai falar de altitude e calor. Vocês testaram de um jeito diferente hoje. Será que o campo tá bom? Fabrício, de Flamengo e Botafogo desde 2020, continua mal. Não, vamos ver se o campo tá bom, né? Porque, assim, tem muitas justificativas, né? Pra quem perde, né? Não sei quem vai perder, eu acho até que vai empatar, mas olha aí. É, as duas vitórias do Botafogo foram como visitante, que é o caso deste ano, nos brasileiros de 22 e 23. Ou seja, nos últimos confrontos deste modelo, que a gente viu, o Botafogo conseguiu suas duas vitórias. O Mauro já meteu um empate aquizinho. O que você espera do jogo? Daqui a pouco eu chego nos placares, mas assim, do jogo mesmo, porque contra o Palmeiras, eu esperava um jogo um pouco mais franco, no sentido de proposição de jogo, né? As equipes entraram para não perder. Isso fica claro depois na entrevista, tanto do Abel quanto do Tite. Pro Botafogo, você espera o quê, Tetra? Não, eu acho que assim, se você falou do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, me decepcionou mais até a postura do Palmeiras que jogava em casa. Respeitou demais. O Palmeiras não propôs o jogo, não foi pra cima, né? Como mandante. E o Tite optou por tirar dois jogadores fundamentais do time. Né? Então assim, dois jogadores importantíssimos. Um nem entra, né? Então assim, não minto, o Delacruz entra também mais no final, né? A minha expectativa, como eu falei, é de um jogo muito bom, porque tem muita qualidade em campo. E os treinadores, né? Tô gostando desse início do Arthur, ele começa perdendo, conhecendo, Botafogo se encaixando, jogadores ainda sem uma confiança. Vence alguns jogos, mas também vamos lá, né? Calma aí, gente, calma. Por isso o Botafogo agora é o favorito? Porque ganhou os dois últimos jogos? Menos, né? Primeiro tempo foi difícil na Libertadores agora. No segundo tempo, encaixa as jogadas, o Eduardo infiltrando faz os gols. Mas não foi um massacre. Ah, o Botafogo já tá voando. O Botafogo não tá jogando melhor que o Flamengo também, não. Pra mim já achar que o Botafogo agora é o favorito. Não. Eu ainda acho o Flamengo favorito pro jogo. Eu ainda acho que o Flamengo tem time melhor. Eu ainda acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos. E pra sair do banco também. E pra mim ele vai botar o time, nesse momento considerado titular, Luiz Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, porque o Cebolinha não tem condição, e Pedro na frente, com Delacruz e Pulgar. Aí eu não sei atrás, o Léo Pereira como vai estar, se se recuperou, se não se recuperou. Mas tem o Léo Ortiz. Ayrton Lucas eu acho que volta. Varela também. Então assim, indo esse time, com as opções que ele tem no banco, e o mando de campo é do Flamengo, a maior parte da torcida é do Flamengo, ainda acho o Flamengo favorito, 3x1 Flamengo. Ih, já meteu o placar, Pascoal? Já veio com o placar? Calma, calma. Faz um suspense aí, que o Mauro já falou que vai ser 2x2. Quanto? 3x1? 3x1 ele falou. Elástico esse placar, né? 3x1. Porque tem confrontos interessantes pra gente olhar, né, Pascoal? Qual zaga vai trabalhar mais diante dos ataques? O do Botafogo vem bem, ainda assim, o Tiquinho tem o Júnior Santos, o do Flamengo. A expectativa é essa que o Zinho traz pra gente mesmo, assim. É que o Tite repita a escalação, que o torcedor considera o time titular, né? Eu tenho sentido a falta, acho que o Gerson já tem condições de começar, não tem? Mas aí começa como então pra você? Ah, pra mim jogam o Pulgar e o Gerson no meio campo, e o Arrascaeta pra fazer a saída de bola, e o Delacruz vai fazer o lado direito. Mas aí é uma mudança de sistema de jogo? Ué, toda hora muda de sistema pra 3 zagueiros, pra 2 zagueiros, mudar um meia pro lado do campo é tão difícil assim? Qual é a dificuldade? Pra botar um monte de zagueiro, um monte de volante, tem um monte de valente. Pra botar um cara, um meia atacante pela direita, não tem? Não tem essa valentia? Eu acho ótimo. Ah, então eu só quero perguntar pra senhora, porque de repente a gente pode ir. Mas eu acho que o Zinho quer discordar de você. Não, o Zinho se quiser discordar, ele tem todo o direito, porque aqui é um debate, a gente apresenta ideias, é só isso. Eu gosto do Delacruz nessa função, gosto, essa é a função do Delacruz na seleção do Uruguai. A que ele está jogando nesse momento é a função do Delacruz no River Plate, né? Que ele joga espetacularmente. É um negócio, você é um baita jogador. Vale cada dólar investido nele. O Delacruz vale. Dezesseis milhões. Dezesseis milhões. Vale dezesseis milhões de dólares cada centavo investido nele. Porque ele justifica dentro de campo. Justifica. E se jogar todo mundo no Flamengo, essa dúvida na zaga, que pra mim não tenho... Fabrício deve voltar. Hã? Fabrício deve voltar. Então, se jogar outro pra mim não vejo diferença, porque tem muita... Contratou um jogador, um zagueiro caro demais também. Tava lá no Bragantino, foi caro. E o jogo pedido do Tite. Então, gente, o Flamengo tem time pra ganhar esse jogo, mas se jogar todo mundo, hein? Quero fazer uma ressalva. Vai que o treinador, o Tite, pensa em poupar alguém no Clássico. Alguém tá com lactato, CK, o exame de sangue, a temperatura da musculatura da perna... Tá exagerando, Tite, Pascoal, é isso? Tá exagerando, Tite? Eu não sei, eu não sou médico. Eu tô dando as referências, né? Eu tô dando as referências. Pascoal, o próximo jogo é contra o Amazonas em casa, pela Copa do Brasil. Você vai poupar o cara contra o Botafogo pra jogar contra o Amazonas, com todo o respeito ao time do Amazonas, vai pôr a atilharia toda agora. Tem que botar o pelotão da elite, é isso aí. E quando o Gesso estiver apto a ser titular, não sei se já está, que você tá questionando, vai ser aquela história, vai sobrar pro Luiz Araújo. Pro Luiz Araújo. E ele vai entrar, vai olhar pro campo, vai tirar quem? Do lado esquerdo, o Bruno Henrique, ou o Cebolinha, que tava? Não vai, não é o Pedro, não é o Rascaeta, ele vai voltar. Pra ele colocar o Gerson no time, eu estou dizendo, se o Gerson voltar ao nível de ah, tem que ser titular, a gente tem que mudar a esquema mesmo e vai sair. Era aquela história do Évito Ribeiro, né? É, vai entrar quem no time, por exemplo, o Évito Ribeiro. Mas nesse momento ele não tá nesse nível de titular, né? Pois é. O Gersonzinho. O time pra esse momento, pra esse dia. Uhum. Pra domingo, 11 horas da manhã. E é só uma futurologia, do jeito que tá jogando o Bruno Henrique, vai ser difícil o Cebolinha, hein? Olha, porque o cara vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, porque o cara vai pegando o jogo. Vai pegando o jogo. E o Cebolinha pegou o jogo. Pegou e foi embora. Agora botou o Bruno Henrique, ele vai pegando o jogo, vai jogando. Daqui a pouco, é difícil pra escalar também. Vai ser quando voltar, fica difícil pra escalar. Como o Gerson. O Gerson, pra mim, joga na seleção brasileira. Com tanto jogador que tem no meio campo, o Gerson joga pra mim na seleção. Na minha opinião. O Gerson é jogador de seleção brasileira. Agora, contra o Botafogo, 4x2 Flamengo. Hoje, sumiu pra 6 gols já, hein? Eu e Zinho estamos em 4 gols. Zinho que tá com 3x1, eu com 2x2. 4 gols já é um... Pô, 4 gols já é legal. Ou um vencendo ou empatando. Agora ele já foi pra 6 gols. 4x2. 2x2, 4x1. Não, 4x2. 4x2, 3x1, é isso? É, é. 3x1, eu. É, eu acho que o Gerson ainda não vai ser titular nessa partida. A manutenção do sistema de jogo, o Itiz fez mudanças em 17 jogos dos 21 que disputou até agora. Talvez o torcedor do Flamengo veja em campo o que ele tem a expectativa de ser o time titular pra temporada. Se for assim, 2x1 Flamengo, que eu tô achando que vocês estão subindo muito o número de gols. O torcedor já viu o time. O time era com Cebolinha e Luiz Araújo, o Pedro na frente. Então, agora não tem o Cebolinha, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Se for esse o time que ele vai levar a campo, 2x1 Flamengo. Não vejo justificativa pra não ser, não. 2x1? Você falou? 2x1. 2x1 Flamengo. Tá bom, vamos. Você está falando muito com a boca vazia, você não está com a boca vazia. É uma retranqueira essa apresentadora. Ah, eu vou fazer intervalo que na volta vai ter placar surpresa. Aí, galera! Palpites! Fique à vontade, quero saber, hein, a sua opinião. Palpite à vontade aqui nos comentários. Meu palpite, cara, pra este jogo? Vamos lá, hein? Vou ser econômico. 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Eu acho que vai ser difícil, hein? Jogo 11 horas da manhã. Vai ser pegado em 35, 36 graus neste horário, né, galera? Quem que foi o inteligente que colocou esse jogo às 11 da manhã, hein? Gostaria de saber. Não poderia ser às 4? Cara, poderia, né? Tranquilamente, né? Mas eles querem emoção. Eles querem que os jogadores soem bastante, sofram bastante neste jogo, né? Muito bem, cara. Acho que o Tite não vai dar mole desta vez, porque a crítica foi pesada em cima dele depois da derrota para o Bolívar. O Tite deve entrar em campo, o Flamengo deve entrar em campo, né, com o time titular. Força máxima. Galera, olha aqui, cara. Saiu agora, hein? Escalação do Flamengo. O time terá a volta dos titulares contra o Botafogo. Pedro Arrascaeta, Léo Pereira, Eric Pugar, Varela e Ayrton Lucas iniciarão o clássico na manhã de domingo. Se não acontecer nenhum problema de treinamento no sábado. Lembrando, né, que o Flamengo treina sábado pela manhã. O Flamengo terá força praticamente máxima contra o Botafogo domingo às 11 da manhã no Maracanã. Poupados contra o Bolívar. Pedro Arrascaeta, Eric Pugar, Varela e Ayrton Lucas estão de volta. Alan descartado da viagem para a La Paz por conta de traços falsêmicos que o impede de performar em alto nível na altitude. E Léo Pereira recuperado de uma virose também voltam. No treinamento dessa sexta-feira, Tite não mudou o time. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Bolívar não foram a campo. O provável Flamengo é Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pugar, Dela Cruz e Arrascaeta. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Tá aí, galera. Mengão escalado. Flamengo escalado com força máxima. Temos aqui, então, a provável escalação. É isso, cara. Tomara que dê tudo certo. Deixe aqui o seu comentário, o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, valeu? Tamo junto. Saudações, o Brunegras. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri